Estamos na 151DP, a sede da Polícia Civil aqui do município de Nova Friburgo, na região serrana. Temos aí ocorrências envolvendo usuários de drogas e essas ocorrências estão sendo encaminhadas aqui à autoridade policial de nosso município, no dia de hoje, o delegado. A primeira ocorrência que temos, Marconi, envolve o tráfico de drogas, onde adolescentes estavam, imagine Marconi, vendendo drogas em pleno centro da cidade, ou seja, na Praça Getúlio Vargas, próxima à rodoviária. Algumas pessoas perceberam as atitudes estranhas de alguns jovens, entraram em contato com uma unidade de nossa polícia militar e os mesmos se dirigiram para a praça. E ao abordarem os jovens, Marconi, encontraram aí, junto com os jovens, droga e por isso foram levados a 151DP. Um dos jovens é menor e um segundo jovem, que foi trazido aqui a 151DP, Marconi, já foi identificado e o seu nome é Matheus Salomé Barbosa. Ele tem 19 anos de ser o responsável pelas drogas. Junto com o jovem também foi encontrada uma balança de precisão, Marconi, uma pequena balança. Aí são imagens aí da droga sobre a viatura na polícia militar, na 151DP. E a imagem também do jovem de 19 anos, o Matheus Salomé Barbosa, esse jovem de camisa vermelha. Ele é morador aqui do município de Nova Friburgo e agora presta esclarecimentos aí ao delegado em relação às suas atitudes. Mas, infelizmente, o 11º Batalhão implantou um sistema também que visa melhorar ainda mais o policiamento no centro da cidade, usando as bicicletas, Marconi. Então, além das motos, dos carros e das patamas, hoje a polícia conta também com dois policiais andando de bicicleta pelo centro da cidade. Assim como também aqueles policiais que andam em duplas pelas ruas aqui da cidade de Nova Friburgo, na região serrana. Seguimos aí com as ocorrências aqui da 151DP. Em primeiro momento tivemos aí a apreensão daquele adolescente em companhia de menores no centro vendendo drogas. E agora temos uma situação que envolve o Morro do Camundongo, isso no bairro Nova Suíça. Um adolescente de 15 anos foi trazido aqui a 151DP, Marconi, porque estava em posse de 169 pinos de cocaína e 52 tabletes de maconha, além de uma quantidade de dinheiro. Eles foram trazidos aqui para 151DP e aí temos a imagem da droga sobre o capu da viatura do 11º Batalhão. Então são situações que envolvem a traficância. Já é noite no município de Nova Friburgo e temos também uma situação envolvendo a P2, agentes da P2 Marconi. Encontraram indivíduos exercendo a traficância na rua Santa Marta, no bairro Jardim Ouro Preto, que faz parte do distrito de Conselheiro. E a partir da abordagem desses jovens, em primeiro momento, o jovem identificado como Anderson Pinto de Oliveira Ferreira, de 29 anos, conhecido também como Raposa. Junto com ele, Rômulo de Souza Melo, de 19 anos, conhecido também como Rominho. Eles, usuários de droga, foram encontrados aí no Jardim Ouro Preto, na rua Santa Marta, em um primeiro momento, com uma bicicleta produto de roubo. Uma bicicleta Gions, uma bicicleta de cor preta. E a partir das indagações dos policiais, ambos foram trazidos aqui a 151DP, porque também foi encontrado droga com os mesmos. Uma pequena quantidade de drogas e por isso eles serão ouvidos aí pelo delegado da 151DP. As ocorrências continuam marconhas. E nós temos uma situação envolvendo porte de arma ilegal. Isso no bairro da Vila Melo, onde existia a delegacia, né? Um jovem estava armado e os policiais perceberam a atitude do mesmo. Se aproximaram e, a partir de uma revista, encontraram uma pistola da marca Taurus, 40mm e 43 munições com o mesmo. Então, esse jovem já identificado e morador da Vila Nova, Marconi, foi trazido aqui a 151DP, agora à noite, para prestar esclarecimentos. Eu me refiro ao Fábio Bonaccio Cardoso. Ele tem 18 anos e estava portando uma pistola de uso exclusivo das Forças Armadas no bairro do Vila Nova. E está aqui prestando esclarecimento às nossas autoridades policiais. A última ocorrência, Marconi, envolve o bairro do Cordoeira. E, graças a uma denúncia, os policiais da Patamo procederam até a rua Emília Falchetto, isso no Cordoeira, e conseguiram prender aí, em flagrante, o jovem Lago Silva da Souza. Ele tem 18 anos, Marconi. E com ele foi encontrado 28 sacolés de cocaína. Também está aqui na 151DP agora. E aí a imagem da droga sobre o capu da viatura do 11º Batalhão, mais especificamente da Patamo. Então essas foram as ocorrências aí da 151DP, ocorrências envolvendo a criminalidade, envolvendo jovens, na sua grande maioria, que infelizmente escolheram aí o caminho do crime e agora irão prestar conta das nossas autoridades e serão levados posteriormente a um presídio da capital. No caso dos adolescentes, Marconi, caros telespectadores da Nova TV e também internautas, os mesmos são levados a uma unidade do Tegaze, por serem menores. Nosso telefone é 2522 9058, nosso WhatsApp é 999-090701, o portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre-se, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo.